É muito honra tocar aqui pela primeira vez. Vocês devem saber que é muito difícil chegar até aqui e tocar. Também vai acontecer com o Festival Casarão. Todo apoio recebido, a sua voz. Mas é tempo que a gente vinha do tempo e a gente via na internet a galera boa, mas agora não vê esse ano e a gente cai de olho, ó. Mas aqui estamos nós. Vamos tocar uma música agora de quando a gente era bem jovem. E a gente começou a banda nessa época. Não pode ser assim como um beijinho pra sair de uma defesa que me faz. Quando eu tô dormindo, eu não estou a gente sozinho. Não tem uma beleza da sua alma. É que se talvez a vida pode me dar uma toa que você tem lugar. O que acontece a gente tem lugar. Que eu tô vendo essa cara de uma wanna que você tem um grande. E a gente procura de mais de uma em ser isso. E eu quero que você ta na revede de uma vez do primeiro primeiro e mesmo. Olha só a vez. Às vezes eu quis ver Posso ser assim Um pouco além do seu ser Mas eu desejo te dizer Tem uma frustração Um pouco além do seu ser Se eu sou eu que me encerro Quero que você me encerra E você tem um pouco além do seu ser Eu quero que você me encerra E eu desejo meu desejo Que você me encerra Às vezes eu me encerra E você tem um pouco além do seu ser E você tem um pouco além do seu ser E você tem um pouco além do seu ser Que você me encerra E você tem um pouco além do seu ser E você tem um pouco além do seu ser Agora você tem um pouco além do seu ser